Olá, chegamos no final do ano, Natal aí, 2019 batendo na nossa porta, que delícia, um Natal assim bem gostoso, é o que o caso ideal, que TV Paraná, eu Amália Borgue desejo a você e toda a sua família, muita saúde, muito amor, muita paz nesse Natal, família reunida, aquela coisa bem cheia de gente, mesa farta, é isso que eu desejo, assim, para lembrar da gente, para nós, que o ideal mesmo são as pessoas que estão dentro de casa, Jesus veio ao mundo num lugar assim, humilde, para mostrar que a família é tudo, que as pessoas que amam a gente e a gente ama é tudo na nossa vida, então eu desejo a você um Natal assim, repleto, que a gente possa fazer parte dessa casa, que a gente possa fazer parte dessa vida aqui com Jesus, Maria, José, que nós façamos parte dessa família santa, que Deus abençoe o Natal maravilhoso e olha, um ano novo, um 2019 cheio de esperança, cheio de alegria, tá? Porque agora 2019 vai ser maravilhoso para todos nós, tá? Deus abençoe a todos, desejo que a sua casa seja repleta de amor, de esperança e de paz, e a decoração, deixe com o Caso Ideal, que o Caso Ideal vai aí na sua casa e te ajuda em tudo, tá bom? Mas lá dentro, cuidando de você, tá? Deus abençoe, um Natal maravilhoso e um ano novo muito lindo para vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho